Oi galera, beleza? Caioso aqui mais uma vez e trazendo um vídeo que a galera tinha pedido já fazia um tempo é um vídeo bem necessário e atualizado e necessário, essa que é a definição, tá? Espero que não conheçam o Caioso, trago conteúdo sobre álbum online já há muito tempo aqui no canal do YouTube e também lá na roxinha, tem um Discord também pra comunidade caso você queira me tratar na descrição do vídeo e nos comentários fixados, mas vamos pro vídeo o que fazer e o que não fazer no servidor EU, caso você vá jogar, caso você queira jogar quais erros cometer, quais erros não cometer, quais erros evitar e explicar pra vocês o porquê de cada decisão, de cada ação ser tomada, tá bom? Caioso, por que a galera tá tão animada? Antes disso vamos falar, cara, vale a pena jogar o servidor EU? Por que vale a pena? Por que não vale? Lembrando, se você jogar o beta, você ganha skin, tá? O beta vai tá aberto por mais alguns dias aí, então entra no beta, já tá gratuito pra todos Se você cumprir alguns requisitos do desafio do Conquistador ali, você vai ganhar algumas skins você vai ganhar algumas skins pra poder estar usando até no servidor NA, então vale a pena você ir até mesmo pra jogar o servidor normal, o servidor que você já joga, tá bom? Então, vamos pro vídeo, né? Vamos lá Pessoal, quais que são os principais erros que a galera comete geralmente no servidor novo? E por que jogar um servidor novo? Se você é novo nos meios de MMORPG, cara, você não deve saber qual que é Nossa, eu tô até perdido aqui na hora de fazer o tutorial Se você é novo, se o álbum online é o primeiro jogo que você joga, cara, você não faz ideia do hype que é um servidor novo de MMORPG É sempre o hype, todo mundo joga Não que a galera vai jogar pra sempre, não que a galera vai ficar lá Mas a galera vai jogar pelo conteúdo, cara, em si Todo mundo, o pano do zero, todo mundo desenvolvendo as mesmas coisas, lutando, tá ligado? Passando aquele sufoco inicial, sabe? É algo assim que é muito gratificante, muito emocionante nos RPGs em si, tá bom? Então, é por isso que eu recomendo você jogar Ah, Carlos, mas eu não quero jogar lá pra sempre Não quero jogar lá, focar no servidor EU Você não precisa focar no servidor EU Você não precisa A única coisa que você precisa é se divertir, tá ligado? Eu mesmo, eu vou jogar, eu pretendo jogar durante apenas um mês no servidor EU Vou jogar um mês ali e depois eu voltar E o que eu devo fazer pra não começar atrasado? Ou pra não me atrasar? Ah, Carlos, eu não consigo pagar, vou começar três dias depois, eu posso ser prejudicado por isso? Não, não pode e não vai Por quê? Porque, velho, você começou a jogar o álbum Cinco, seis anos, sete anos depois do servidor já existir Porque você acha que agora que você começar com cinco dias de atraso Vai te impactar Não vai, entende? Ah, quais são os maiores erros cometidos? Vamos lá agora A galera que é em servidor novo, fazer tudo Isso não vai ser possível, tá? Uma coisa que eu recomendo pra vocês no servidor novo É jogar em grupo, tá? Jogar em grupo e dividir funções Dividir tarefas entre esse grupo, tá? Porque num servidor novo você não vai ter pontos de aprendizado pra upar Tipo, você vai ter igual no global pontos de aprendizado pra, tipo, gastar em dezenas de recursos Pra gastar em, pra coletem, pra sete, pra equipamento, pra craft Você não vai ter Ou seja, você vai ficar atrasado E se você quiser fazer tudo Quando você chegar em alguma coisa T8 Ou em várias coisas T8 Já vai ter muito recurso T8 Já vai ter muita gente que vai ter feito isso Há muito tempo antes de você Porque o cara ficou numa coisa só O cara focou só em coletar madeira Ele vai ser o primeiro a chegar na madeira T8 O cara focou só em craftar bilaminado Ele vai ser o primeiro a craftar bilaminado T8 O cara focou só no PVP Ele vai ser o top PVP E a vantagem do servidor novo é que todo mundo começa igual, basicamente Todo mundo começa ali do zero Então você focar em algo é muito vantajoso É muito lucrativo E se você não focar em nada Se você focar em fazer tudo Você vai ficar pra trás Então a principal dica que eu dou pra vocês Carlos, mas como que eu vou conseguir ter tudo Se eu não fizer tudo Porque é difícil conseguir as coisas As coisas são caras no começo Eu não vou ter tanto tempo pra ficar fazendo prata Ficar fazendo PVE, ficar isso e aquilo O que que eu posso fazer A melhor dica que eu dou pra vocês é jogar em grupo E pra isso eu já convido vocês Que vai estar também na descrição Nos comentários fixados A vir jogar comigo na Starks Eu vou estar jogando na Starks Durante esses 30 dias do servidor EU A gente tem uns projetos bem legais pra guilda Pra ajudar no desenvolvimento dos jogadores No desenvolvimento da guilda como um todo Auxílios com craft Organização, jogar com uma guilda E uma guilda organizada Isso que é o principal de tudo Então caso você queira jogar com a gente Faça o seu recrutamento lá e venha jogar Que vai valer muito a pena Então por isso que eu falo Jogar em grupo Porque em grupo tudo é mais rápido Vamos supor que você tem Ah, mas o Carlos não quer jogar em guilda Vou jogar eu e mais dois amigos Cara, um foca em coletar uma coisa Outro foca em coletar outra Outro foca em craftar Mano, vocês trocam no início recursos Vocês trocam ferramentas Vocês trocam Vocês trocam até a experiência Por que? Porque como eu falei Não vai dar pra você fazer tudo Ou seja Você vai precisar de uma ajuda inicial Então jogar em grupo Jogar em guilda Jogar entre amigos É a melhor coisa que você pode fazer No servidor europeu Lembrando, pessoal É um servidor novo Tudo mundo do zero Foca na diversão Foca na diversão E não se frustre Não se frustre Por que? Porque, cara Vai ser difícil Só que vai ser difícil Pra todo mundo Então Putz, perdi minha mulinha Relaxa Vai ter um monte de gente Andando na pele também Sem mula E faz parte, tá? Então assim Foquem na economia Foquem nos recursos Foquem no coletivo Foquem em se desenvolver E ficar bom em algo Lembrando Que se você focar só em coleta Não pau uma arma Não pau uns equipes Você vai ficar pra trás Em algum momento Então faça um PVE também Entende up Alguma coisa Junte os baús Desafio do Conquistador Pra pegar tomos Pra que você consiga Se desenvolver Progredir dentro do jogo Então assim Use com sabedoria Não faça as coisas Sem pensar Analise Estude Vê se realmente Vale a pena Vê o porquê Vale a pena Troca ideia Com mais pessoas Troca ideia Com streamers Pegue dúvida Assistam vídeos Assistam lives Isso vai te ajudar Bastante Tá bom? Peraí que eu tô bugado Aqui fazendo um tutorial Eu vou dar a dica Mais importante Sobre Servidores novos Economia A economia De um servidor novo Ela É muito rápida Tipo assim É muito É algo assim Que você não consegue Acompanhar Por si só Por exemplo Um M No primeiro dia Vai valer Uma fortuna Vai valer Uma fortuna Se você pegar E ficar Todos os dias Quando você termina De fazer conteúdo Você comprar ouro Com esse conteúdo No final Quando você Daqui uma semana Duas semanas Depois do servidor aberto Ao você vender esse ouro Você vai ter 10 vezes 20 vezes 30 vezes Mais prata Por quê? Porque o ouro Ele vai se valorizar De uma maneira Exponencial Só que lembrando Se você Não Você não pode Precisar Desse ouro Tão fácil Dessa prata Tão fácil Depois Porque caso Você nunca Tenha caixado No game Você só pode Vender 500 De ouro Por dia Então você tem Que ter essa noção Você pode Comprar infinitos Ouros Mas vender Você só vai Poder Vender Você só vai Poder vender 500 De ouro Por dia O que vai Te atrasar Bastante Caso você Precisa Dessa prata Na frente Mas Lembre disso Pessoal A economia Ela Ela cresce Exponencialmente Tá? Ela cresce Exponencialmente O que isso Quer dizer Que 1M Hoje É a mesma Coisa que 5M Amanhã Que é a mesma Coisa que 20M Depois de amanhã Então Tente usar Isso com Inteligência Tá? Faça estratégias Faça planos Para usar Isso com Inteligência Porque você Guardar Recurso Guardar Prata No início É prejuízo Tá? Você pode Usar para Investir Em ilhas Investir Em 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 Estações de Craft Investir Em Craft Investir Em Melhoria Dos seus Equipamentos Para você Fazer teu PVP Mais Forte Ganhar Mais Mas Deixar Prata Parada No começo Do servidor É o maior Erro Você pode Cometer Porque ele Ele vai Desvalorizar De uma forma Vai parecer Que você está Na Argentina Sério De coração Você Ganhou um salário Hoje Amanhã Você não Consegue Comprar Nada Brincadeiras A parte Mas A inflação Ela é Surreal Ela é Bem Parecido Mesmo É É Basicamente Isso Pessoal Não deixem Grana Parada E se Divirtam Antes De tudo Porque É um Jogo É esse O propósito Do jogo É se Divertir Você não Precisa De mais Nada Além disso Tá Só se Divertir E está Tudo Certo Ok Eu acho Que não Tenho Muito Mais o Que falar Ah Caioso O servidor NA Ele vai Morrer Ele vai Acabar Por conta Do servidor Eu Cara Não Viaja Pessoal Não Viaja Tem A galera Que fala Que vai Morrer Que vai Acabar Isso Não Vai Acontecer Velho O Que vai Acontecer No Máximo É Que O Competitivo Do servidor Do servidor Que a gente Já joga Que é o NA Ele vai Dar uma Diminuída Ele vai Ficar um Pouco Ruim Um Pouco Fraco Agora Nos primeiros Dias Tá Vai Ficar Na verdade Bem Fraco Agora Nos primeiros Dias Mas Não É Algo Que vai Perdurar Não É Algo Que vai Durar Muito Tempo Entende Então Depois De um Mês Que passar O Hype Depois De Algumas Semanas Que Passar O Hype É Bem Provável Que As Coisas Comecem A Melhorar No Servidor Que a gente Joga NA E Começa Voltar A Ter Competitividade Mas Jogar Durante O Horário NA No Servidor NA Durante No Servidor EU Vai Ser Mais De Manhã E Começo Da Tarde Sabe Então Assim Não Fique Na Ficou Vai Morrer O Jogo Que Isso Aquilo O Servidor Vai Ficar Um Pouco Mais Vazio Nos Primeiros Dias Como Desenvolvendo Um Servidor Novo Começar Tudo Zero Todo Mundo Junto E Muitos Depois Vão Parar Assim Como Eu Eu Mesmo Vou Usar Para Criar Bastante Conte Conte údo Para A Starx Mesmo Que Vai Criar Conte Conte Lá Que Quer A Starx Quer Vim Forte Um Servidor Europeu Então Caso Você Que Começar Do Zero Um Servidor Esteja Começando Agora É Tua Chance Agora De Colocar Starx Porque O Pessoal Está Investindo Muito Recurso E Muito Tempo Nisso Então Vale A pena Você Vim E Ficar Mas Caso Você Esteja No NA Não Quero Ficar Frustrado No Servidor NA Vem se Divertica A gente Também No Servidor EU Enquanto O Servidor EU Estiver Muito Bom Mas O Ping É Ruim O Ping Vai Atrapalhar Sim Espequem As Coisas Com Sabedoria Espequem As Coisas Com Calma Não Faça Tudo Foque Em Algo Aprenda Use Para Aprender E Depois Você Aplicar No Servidor NA Do Aprendizado Foco Foco É O Principal Recurso Desse Jogo Tanto Que A gente Usa Foco Para Ter Recursos Para Ter Retorno De Recursos Então Você Focar Em Algo É Fundamental No Servidor NA EU Não Faça Tudo Foque Em Algo Se Desenvolva Naquilo Seja O Melhor Naquilo E Desfrute Dos Melhores Benefícios Fechou Então É Isso O Vídeo É Esse É Mais Para Dar Um Resumo No Muito Específico Se Eu Falasse Que Gente Faça Coleta De Couro Todo Mundo I Fazer Coleta De Couro I Ficar Ruim Se Eu Falasse Colete Pedra Porque Pedra Vai Ser Muito Valorizado No Começo Por Contra As Estações Todo Mundo I Coletar Pedra I Ter Pedra Para Ser Coletado Então Escolha Algo Estude Algo E Faça Com Sabedoria Seja Melhor Naquilo Essa É A tua Melhor Chance Sobre Ping Tem Exit Lag Tem No Ping Tem Vários Proxys VPN Que Vão Te A Resolver Esse Streamers Youtubers De Álbum São Parceiros Eu Não Sou Parceiro De Nenhum Deles A Maioria São Então Você Pode Estar Conseguindo Cupons De Desconto Lá Na Live Do Mila Torta Lá 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 Tem Parceria Tá Lá Do Você Vai Desfrutar Do Jogo Com Ping Bem Menor Do Que Esses 230 Que Tá Mostrando Aqui Fechou Basicamente Isso Pessoal Queria Trazer Para Vocês Não Esqueça De Deixar Um Like Comentar Entre No Discord Da Starks Para Já Começar O Pré Recrutamento Do Servidor EU E Vamos Jogar Junto E Se Divertir Nesse Servidor Novo Vai Sair Esse é O Foco É Diversão Então Vamos Jogar Junto E Se Divertir Junto Fechou Um Forte Abraço A Todos Valeu Falou Fui